Oi, eu sou a Jayone e bem-vindo a mais um vídeo conhecendo algum grupo. O meu primeiro foi do EITES e agora vou fazer do Anans. Então vamos lá, o Anans foi formado pela empresa OrbW, responsável por debutar em grupos como Mama Movie, Romance, entre outros artistas. O grupo chamou muita atenção pela participação de seus trangues nos programas Produz 101 e no Mix9. O grupo é formado por 6 integrantes, Levin, Soho, Lido, Konri, Luanun e Xion. Eles debutaram no dia 19 de janeiro de 2019 com o mini álbum Light Years e o Uniby de Valkyrie. A CIDADE NO BRASIL Por ser nomeado Onans, eles já eram conhecidos como OrbW e o Boyz e em parceria com a banda O'Neill, eles lançaram a música Last Song como projeto pra debutar. E agora vamos para os integrantes. O primeiro integrante é o mais velho, é o Levin, o nome verdadeiro dele é Kim Jong Jo, ele tem 24 anos, ele é o líder rapper principal, vocalista e produtor e ele é considerado o pai do grupo. O segundo integrante é o Soho, o nome verdadeiro dele é Lee Gong Min, mas ele mudou para Lee Soho. Ele é o vocalista principal, tem 23 anos, é considerado a mãe do grupo e ele usa o nome artístico Xion. O próximo é o Lee Do, o nome verdadeiro dele é Kim Jong Ha, ele tem 22 anos, é rapper principal e vocalista. E assim, é o amor da minha vida também, tá? O quarto integrante é o Kong He, o nome verdadeiro dele é Lee Kong He, ele tem 21 anos, é vocalista principal e é o mais alto do grupo com 1,81m de altura. Música O segundo maquinê é o Huanun, o nome verdadeiro dele é Yo Huanun, ele tem 21 anos também, é dançador principal, vocalista e rapper e ele é o mais baixinho, é o menor com 1,68m. Música E por último, o Xion, o nome verdadeiro dele é Song Dong Joo, ele tem 19 anos, é vocalista, visual e maquinê, era para ele usar o nome artístico Lee Do e ele tem o irmão gêmeo, que é o Dom Myon do O'Neil e ele é o mais novo por 1 minuto. Música 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 O nome verdadeiro dele era GON-MUN, mas agora é sorrô também. O terceiro também é bem fácil, é só ler, que é o LI-DO, LI-DO. E o nome verdadeiro é GON-HA, GON-HA. O próximo é o CON-HI, o E não se fala e o H tem som de R, que é o FICADO, CON-HI, CON-HI. Esse eu acho um pouquinho mais complicado de falar no começo, mas depois fica bem fácil. O H tem som de R, o W tem som de U, os dois O tem som de U também e o G não se fala. E o W no meio também não tem som, né? Então fica HUA-NUM, HUA-NUM. E o MEC-NE é só ler, é XION. O nome verdadeiro é DON-CHU, DON-CHU. E agora que a gente já sabe pronunciar os nomes, as posições e tudo mais, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre a história dele. Lá em 2017, na pré-estreia, o SOHO, o CON-HI e o HUA-NUM, eles foram apresentados como estagiários para representar a ORB-W na segunda temporada do Produto 1x1, durante o primeiro semestre de 2017. No entanto, eles foram eliminados um pouco depois. O LEG e o SOHO participaram como estagiários para representar a ORB-W no programa de sobrevivência YG, o NINE, durante o segundo semestre de 2017, mas aonde eles foram eliminados também. O Lido participou do Mix 9 como trainee individual, porém ele não passou na primeira audição. Em novembro de 2017, a ORB-W lançou um projeto de estreia chamado ORB-W Trainee Real Life We Will Debut, para lançar seus grupos de garotos. Conri, Juanu e outros 7 estagiários, 3 homens e 4 mulheres, participaram do primeiro capítulo do projeto, no qual convidaram 100 pessoas para serem seu público na fase de avaliação no ORB-W Art Center. O projeto realizaria eventos ou apresentações a cada mês e a vida diária dos formandos, consistindo em treinamento, mensal e avaliações. Ela seria transmitida na OLTV e no Vlive da NEVER. Em dezembro de 2017, Conri e Juanu participaram do segundo capítulo Space Party, com seus companheiros de gravadora Mets ou O'Neal. No início de 2018, Conri, Juanu e outros estagiários, seria o Levin, o Soho e o Xiong, foram apresentados como equipe pré-estreia ORB-W Boys. Em abril de 2018, foi anunciado um novo integrante, Lido. E em junho de 2018, ORB-W Boys foi confirmado como sendo o Onan. Em 27 de setembro, o Onan e seus companheiros de selo, O'Neal, lançaram o single oficial Last Song. Em 9 de janeiro, o Onan fez sua estreia oficialmente com o lançamento do seu primeiro mini-álbum, Light Up, e com a faixa título Valkyrie. Seu show de estreia foi realizado no Yes 4 Life Row, no mesmo dia que o lançamento do álbum. O grupo também tem um reality show chamado iShow Debuty, e foi transmitido pelo OLTV Mobile. Aqui no Brasil, o programa pode ser assistido no YouTube, legendado em português, pela fanbase OnanzDR. O Onanz lançou seu segundo mini-álbum, Rage Us, em 29 de maio de 2019, com o single principal Twilight. E o seu terceiro mini-álbum, Fly With Us, foi lançado em 30 de setembro de 2019, com o single principal Leach. Até o momento, seu último single lançado é AOA, uma música lançada no dia 27 de dezembro de 2019. Essa é a segunda música japonesa do grupo. A primeira foi uma versão japonesa de Twilight. Ah, e uma coisa que eu preciso te falar no começo, é que o nome do fandom, do fandom, sei lá, é Chumun. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem muito amor ao Onanz, e também vão lá vendo o vídeo conhecendo eles. E deem muito amor pra eles também. Então é isso, até a próxima.